O que é isso? Vou chegar no frio, italia Ativando a pineal, distingue nas frequências Incaptando, transmutando as energias densas A rua ensina nesse prisma, hip-hop é crença Nova cultura, porque cura quando a mente pensa E muda essa estrutura programada pra matar IOC Sustenta, bota a cara, se apresenta Guilhotina é a sentença Caso você não se lembre, rima street Sorrajada, rima intensa Evoluindo a espécie de sentido Carrega o peso Colecionando anticorpos Antidepressivos, correndo desse abismo Jão, liga a TV pra tu ver No meio tu manifesta esses mandados Tentaram forjar o HD Deu não mole pro lado humanitário Não só para o monetário Andam pra trás, tá tudo errado E ao contrário Gosta de bater panela da janela Do teu prédio Não faz nada E se desrevolucionário Sentindo peito a porrada Esse é o rap Fazer um rádio pro rael Vocês não podem perder Se o Jota canta até encanta Falando de coisa um tanto agressiva Pra cês conseguem entender Crime street segue colando no mapa Atrás da nata de poeta Sempre cuspe nas verdades Olha na rua, rataria Pela lapa Era puro, fistalho Cachaça E é uma lavada Agora tamo aqui Correm anos da frente Pra mudar tua mente Independente de partido Carrega o peso do game Não se ausenta Porra, se falar sustenta Bota a cara Se apresenta Guilhotina é a sentença Caso você não se lembre Rima street Só rajada Rima intensa Evoluindo uma espécie Essa é a nossa diferença O que sobe na voz Me chamaram pra rimar Aqui nesse beat, mano Então tenho que traçar E executar o plano Rouba a cena Pra não precisa roubar um banco Tô igual mamute Tô andando em bando Fiquem prontos Com o questionamento Sem apavoramento Eu vou perguntar A polícia que julga É a que mata E que estupra Ela não tem conduto E eu que devo confiar Quando será que isso vai parar? Quantas famílias terão que chorar? Levante antes Tome atitude Não espere Robin Hood Corra atrás Sem medo Pois seu corre vai virar Caralho, JR Eu tava quieto No meu canto Você veio convocando Pra pista Pra guerrear O sistema prega Peça Quer te ver Pegando as peças Enquadrando Sem conversa É um, dois, pra tirar Vinte do Neto Deixa esperto Traço Com meu papo reto Meu santo Tá de luneta Eu duvido Ele erra Não vivo de fazer média Porque aqui não vai ter prévia Minha fé grita no olho Eu acho bom Cês não testar Flow na bala Retalhante Katana é o microfone E o que sobe É o codinome Acho bom Tu respeita IOSC Ativando a pineal Distinguindo as frequências Tô catana Transmutando as energias densas A rua ensina Esse prisma Hip hop É crença Leva cultura Porque cura Quando a mente Pensa e muda Essa estrutura Programada Pra matar Preto Dependendo Do seu CEP Eles abordam De outro jeito Mas pra todos Os efeitos Rima na enfeite Sente essa rajada Atravessando Os seus coletes O sujeito é hit É rico o feat No Netflix A vida é freak Sem bad trip Foda-se o drip Caguei pro hype I love that shit Pusso o sentimento E o universo aqui de dentro Reverbera Joga a vera Sente Energia corresponde Ao que vai na mente Passado e presente É a equação Que mais define A gente Cê me entende Quando eu digo Não é engano Tô tentando acabar com a gente Mas na vida A gente aprende Que o coração sente Parte de seu hip hop E nessas linhas quentes JR Poxob Rael PJ Campos Eu tô cansado Das minhas letras Farem tão parecidas Pensando bem Acho que o caso Os aqui tava certo Eu sempre vejo O futuro Repetir o passado Sonhos serem destroçados Mas a selva de concreto A favela tem que parar Esse alto sabotar Gravidez na adolescência Não é um presente de Deus Eu falo isso Com toda tranquilidade E se Deus pensasse assim Eu seria teu Cidade maravilhosa Oh Que frase contraditória Né? 80 tiros por enganos Alguém me conta Cadê o final feliz Dessa história Depos que estamparam Na bandeira Hora de progresso Essas palavras Na prática Eu nunca mais vi Explica como O que faz Pra ser patriota Se a minha cabeça Vive a brega aqui Mesmo que Visteiram o meu sangue Hoje a tinta vermelha Que escorre Só se foda Da minha caneta Viste contar histórias De terror Baseado em fatos reais Que sempre envolvem Dinheiro e você Vive baseados E traguei fatos reais Ciclo maldito Que consome Várias vidas e sonhos Assistiu É o chapo Na TV Se achou bichão E na caça da plata Só acharam promo Mete a no-bitch Obrigado.